Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu tô gravando na GoPro Hero 12, porém no Hyper View Vamos ver se o Hyper View fica bom a imagem né, se distorce muito, se fica muito feio, eu não sei ainda Vou descobrir agora com vocês, agora não na hora que eu for assistir, mas esse vídeo eu vou postar de qualquer jeito A estabilização também tá desligada né, então vamos testar também as trepidações que vai dar né Aqui é uma rua bem trepidada, eu quero ver se tá tremendo muito na câmera aí Tomara que não né, que eu acho mais legal a estabilização desligada, mas se tremer muito só vai dar pra gravar com a estabilização ligada Vamos ver É, eu tô em Mococa, vou pegar a Inter Municipal aqui pra São José do Rio Pardo É, é uma estrada perigosa, sem acostamento, bastante curva, bastante caminhão Então dá pra ter uma noção boa, e tem gente que fala que não dá pra viajar de baixa cilindrada, mas Com essa daqui daí sobra filho, nessa rua aqui que eu vou É difícil alguém que viaja mais rápido que eu Fora que nós andamos a 80 dentro da cidade né Esse aqui também tá em 4K, porque o Hyperview só tem como usar em 4K véi, que doideira Muita coisa que você descobre só depois que compra a GoPro né, esse daí ninguém fala Você só consegue usar o Hyperview no 4K Eu achei que eu ia conseguir no 1080p também Mas não sei, deve ter algum motivo pra isso né Deve ter algum motivo Mano, essa rua aqui é muito estranha Aqui vem carro de cima e de baixo E aqui olha o jeito que é, parece que é os carros daquela avenida de baixo Tipo, dessa rua que vai virar pra cá né, mas é nóis que vira Então aqui é muito esquisito Aqui tem um pare também, mas não tem por que parar Aquele pare ali eu nunca entendi também, eu nunca precisei parar ali Lembrando que eu só ando usando 100% da moto, se eu comprei 12 cavalos eu vou usar 12 cavalos Ou seja, 7500 RPM é os 12 cavalos da EFA, então tem que andar dos 7500 pra cima, é óbvio Vamos lá, chegando na pista aqui, essa pista é perigosa Galera, não repara também nesse retrovisor não, que ele não tá parando velho Ele não tá parando, o vento tá entortando ele Preciso trocar esse retrovisor Vou fazer um teste rapidinho aqui com a viseira aberta agora Será que a voz fica boa? Depois eu vou testar lá no vídeo, assistir E ver se a voz tá boa agora Tá ventando muito E tá Com a viseira aberta, né Não é possível que o áudio fica bom Aí, fechei de novo a viseira Assim eu sei que fica bom, que eu já testei Mas aberta eu nunca tinha testado ainda Nossa, que moto devagar, velho Freou mais ainda na curva, já tava devagar, freou mais Vamos lá Olha, eu tô sentindo bastante trepidação Eu tô passando nas lombadas Eu quero ver como é que tá essa estabilização, né Assim, na minha imaginação tá muito ruim, velho Na minha imaginação, sinceramente, tá muito ruim Eu não sei se eu tenho que ficar tentando também Ficar com a cabeça o mais parado possível Mas eu acho que não, vamos ver Olha, aqui é um morro, né Uma subida E mesmo assim a Fazer não para de ganhar velocidade, ó 105, 104 A moto é forte, velho Ela empurra até 105 numa subida Tipo, você falar que um negócio desse não dá pra viajar Então nada dá, velho Se não dá pra viajar de Fazer, não dá pra viajar de nada Olha lá, aquele carro lá mesmo Ele vai viajar muito mais devagar que eu nessa pista aqui Isso daqui praticamente não é viajar, né, mano É uma pista muito, sei lá, muito apertadinha Olha, vou ultrapassar aqui perto da curva Olha o do ar Esse modo Hyper View, pelo que eu vi o vídeo de outras pessoas Eu não gostei muito não, mano Ele distorce bem, mas o ângulo de visão é bom, né Mas parece que distorce bem os cantos assim da imagem Talvez eu vá usar o Super View mesmo Olha pra vocês verem como é que essa pista é perigosa Não tem acostamento, é cheia de curva Cheia de caminhão Tem várias plantações aqui Então saem uns caminhões gigantes às vezes Dessas plantações, entendeu Tá muito vento também Isso que atrapalha um pouco a velocidade Vocês viram que ela pega 107 de quarta 107 por hora de quarta marcha, velho Nossa, e falando em moto de baixa cilindrada Eu acabei de ver lá em casa É... O lançamento da MT-15 Parece que vazou uma foto num pallet dela Com a Teneré 700 Cara, essa MT-15 é sensacional, velho Se lançar eu vou comprar Não tem como Caralho, desliguei a moto Tive que dar um tranco aqui, molecada Vambora Desliguei a moto, velho Eu fui tentar pôr a chave Essa chave fica saindo, velho Isso aí é... Problema crônico da Yamaha Problema crônico, velho Eu tinha uma Factor 125 Que também saia igualzinho Bora, Phaser Essa pista aqui Ela é bem divertida Pra andar de... De 150 Até a 125 Eu me divertia pra caramba Aqui de Factor Porque tipo assim A Factor também Querendo ou não Ela chega ali A YBR, né? Eu quero dizer Querendo ou não Ela chega ali também É o seu 100 90 por hora Então você pega 90 por hora Faz as curvas Querendo ou não É divertido Pra quem gosta de motor Qualquer moto vai ser divertido Entendeu? Qualquer carro Qualquer moto O negócio é você gostar de motor 105 por hora Tem hora que falta motor Convenhamos Tem hora que Você sente falta de motor Tipo nessa reta aqui mesmo Mas aí depois Começa as curvas de novo Como será que tá a imagem? Eu acho que O Hyperview é ruim Quando olha pros lados Assim, ó Aí eu acho que ele distorce bastante Mas se ficar olhando reto Aí eu acho que não Não dá pra ver muito O tanto que ele distorce Tem que frear, amigão Vambora Vambora, vambora Aí como é que não é divertido Mano Fazer uma curvinha assim Abrindo e fechando E como se fosse Uma pista de corrida Lógico que é divertido Não tem como Isso não ser divertido Pode ser a moto que for Pode ser uma 125 também É da hora Por isso que eu falo Quem gosta de motor Mano Vai gostar de uma 125 Vai gostar de uma 150 Isso que eu não tô deitando nela, né Pegou o M132 Aqui na descida De peito aberto Com vento A moto tem baú Tá ligado? Aquela vanzinha lá Tá viajando bem Mas devagar que eu Ela também é Piloto de corrida Meteu na contramão aqui Só pra fechar a curva Esse que é o problema Desse cara também Aí o que eu faço? Eu fico aqui um pouquinho do lado Até eu achar que ele me viu Tá ligado? Eu não sei se ele me viu mesmo Mas eu acho que ele já me viu Já tem um tempinho aqui Aqui tá muito perigoso De ultrapassar O filho da puta Tá acelerando Entendeu? Qual que é o problema? O cara tá andando igual um idiota Aí do nada Ele começa a acelerar Mas tipo assim Não é que a moto não tem força Ela tem Só que deu uma subida Sem visão Entendeu? Se eu pegar um lugarzinho Com mais visão Eu passo sem medo Porque eu tava viajando Muito mais rápido Que esse cara Olha mano Eu ia ultrapassar ele Mas eu vi o carro vindo lá Bem no último segundo Porque tipo assim Quando eu faço ultrapassagem Assim depois das curvas Eu já tô olhando antes Tipo assim Você vai vir carro lá na frente Deixa eu ver se aqui dá Não, quase Tá uma deitada aqui Só pra garantir Vixe, mas aqui Os caras tão devagar Vixe, aqui piorou Mas ó Carro, mano Carro não tem como Se ultrapassar, né mano Ó, carro vindo na contramão Faixa contínua Aí mete marcha, filho Vambora Eu já vou sumir deles Aqui no retrovisor Ó, 79 Se cair pra um 75 Eu mito a terceira Se não, não vai nessa Aí, caiu A terceira Caiu pro 75 Que eu falei Se não Se eu não tivesse colocado Terceira A velocidade Ia cair mais ainda Entendeu? 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 Estão quase chegando já Últimas curvas Olha lá Minha cidade Dá pra ver daqui Tem uma quinta Aqui é muita plantação Saiu a chave de novo Tá de brincadeira Ela não tava saindo tanto Eita, desliguei a moto Desliguei a moto de novo Aí, vambora O melhor é andar sem a chave Mas o problema é que quando você põe ela e liga lá Consegui tirar O negócio é andar sem a chave mesmo Acho que agora arrombou de vez aqui o meu Meu bagulho aqui da chave Eita Tem que olhar pra pista, né, amigo É, já não tá saindo mais, ó Mas é crônico da Fazer isso Eu vou ter que arrumar isso aí urgente, mano Senão vai ficar me atrapalhando Saindo a chave, viajando Mano, tá muito vento Muito vento Tô até curioso pra ver como é que tá Na câmera Como é que tá o áudio aí no vídeo Porque tá muito vento, velho Não é possível que tá bom Nossa, bem na minha vez de ultrapassar o caminhão Não tem visão, velho É foda, velho Ou o caminhão tá a 40 por hora Olha, eu tava agora há pouco a 120, tô a 40 120 por hora 120 por hora De boa, já tô até chegando em base E mano, o que eu não consigo acreditar É que você assistiu o vídeo até aqui Não deixou um like, não se inscreveu no canal Mano, isso aí é inacreditável Deixa um like aí e se inscreve Pelo amor de Deus, meu amigo Pelo amor de Deus Quando você se inscreve no canal Quando você se inscreve no canal Eu fico tão feliz Que é como se você estivesse me dando uma nota de 100 reais na mão Tá ligado? Tão feliz que eu fico Bora rapaziada, tamo chegando Hyperview Ó, a tecidinha aqui é monstra 135 de peito aberto Mas se deitar dá 140 ali Chegando, chegando, chegando Eu já tô na cidade aqui Praticamente, né galera É... esse vídeo vai ser isso, né Começo e fim Aqui vai ser o fim do vídeo Tomara que ficou bom Tomara que ficou bom esse vídeo É... Obrigado a todos que assistiram até aqui Não esquece de deixar um like aí galera Se inscreve no canal Deixa um comentário aí Deixa dica, tema de vídeo Eu sei que esse canal aqui não é o meu principal Né Mas eu tô postando aqui mais pra fazer um teste mesmo Mas se inscreve nesse canal aqui também Se quiser ir no canal lá Onde eu vou postar isso aqui É que ele ainda não tem um nome, né mano Eu ainda não escolhi um nome pra ele Mas ele chama Hoje, né Que eu tô gravando esse vídeo Chama carro da hora Carro espaço da Espaço hora Tem 10 mil inscritos esse canal Só que Eu nunca postei vídeo de moto lá, né Então vou mudar o nome Porque o canal era focado em carros, né Mas agora vai ser focado em motos Ou Na verdade eu vou pôr um nome genérico Caso eu queira trocar de tema depois Eu consegui, entendeu Mas é isso galera Obrigado a todos E até o próximo vídeo Falou, molecada